Olá, meus caros amigos e amigas do canal Acelera Export. Sou o trader Carlos Moura. Se você já acompanha o nosso canal ou mesmo é aluno da nossa academia aceleraexport.com, bem-vindos a mais um vídeo gratuito aqui no YouTube. Um vídeo que vai ajudar você a se desenvolver na sua carreira no comércio exterior. Agora, se é a primeira vez que você está visitando o nosso canal, bem-vindo e bem-vinda. Esse é um canal de comércio exterior focado na área de marketing e vendas. Mas nós também falamos de logística, falamos da parte financeira, falamos de tecnologia, falamos de marketing, falamos de todos os assuntos importantes para que você possa fazer bons negócios. Seja você que quer exportar ou você que está focado na importação. Aqui é um canal para você. A partir dessa semana, os nossos vídeos estarão disponíveis às quartas-feiras. A partir da meia-noite e um de Brasília, você vai receber um conteúdo novo. Todas as quartas-feiras. Fique ligado, coloque o sininho das notificações e você vai receber um novo vídeo. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a profissão do representante comercial de empresas internacionais. Muitos querem se tornar um representante de empresas internacionais. Estão começando e têm dúvidas. Eu tirei, inclusive, esse conteúdo de perguntas que um dos nossos alunos da turma de representantes de empresas internacionais que está em curso me fez. E eu fiz esse vídeo para tirar essas dúvidas. Talvez você tenha as mesmas dúvidas e isso possa te ajudar. Então assista o vídeo até o final. Logo após a vinheta, você vai acompanhar mais esse conteúdo inédito da Academia Acelera Export. Acompanhe o vídeo até o final. Bom, pessoal. Então, como prometido, vamos começar o vídeo de hoje falando sobre essas dúvidas que os representantes iniciantes na carreira têm várias perguntas. E eu vou começar com a primeira. Aqui ele pergunta, para que um representante internacional possa começar, no que ele deve investir? Qual o capital de giro ele deve ter para iniciar e qual a estrutura que ele precisa para começar? Tá certo? Por motivos óbvios, eu não vou expor o nome do aluno. Mas o que eu respondi para ele? Que, primeiro, tá? O representante, ele deve investir em rede de relacionamento, criar rede de relacionamento. E aí, o que eu respondi para ele? Que a primeira coisa que o representante deve iniciar é ter um nicho, escolher um nicho, para que ele possa se desenvolver e se especializar. Porque um representante que ele não tem especialização, primeiro que vai ser difícil dele encontrar bons fornecedores. Ele precisa mostrar para os fornecedores internacionais que ele conhece aquela área. Essa é a primeira coisa. E, da mesma forma, para ele conquistar clientes, ele precisa também ter esse impacto, esse conhecimento. Então, para você se especializar, você precisa escolher um nicho. Então, a primeira coisa é isso. Agora, com relação ao capital para investir, para você escolher um nicho e se especializar, buscar conhecimento, você precisa ter dinheiro. Isso não é algo que em um mês ou dois você consiga. Eu já trabalho há bastante tempo, por exemplo, no mercado têxtil, sem dúvida. Mas, eu creio que um ano é um tempo suficiente, você andando rápido, que você possa adquirir o conhecimento e formar uma base. Então, se você for focar só nisso, você precisaria ter um capital de giro de mais ou menos um ano. Aí, você tem que ver quais são suas despesas mensais e aguentar sem entrar um centavo durante um ano para que você possa se desenvolver. Esse é o negócio. Agora, qual que é o investimento físico que você precisa para começar a carreira? Você precisa de um bom celular, sem dúvida nenhuma. O melhor que você puder comprar. Aí, você escolhe a marca, mas com a excelente memória para você poder se comunicar, gravar vídeos. Enfim, um bom celular e um bom notebook, sem dúvida nenhuma. E hoje, você consegue, inclusive, comprar produtos seminovos de altíssima qualidade. Então, esse é o grande investimento, porque o trader, o representante, ele precisa se comunicar. E essas são as ferramentas de comunicação. Hoje em dia, o carro é até menos importante do que um bom celular e um bom notebook. Porque, com a situação que nós estamos vivendo atualmente, você precisa navegar e trafegar nas redes, na internet. Essa é a nova área de tráfego, tá certo? Então, essa foi a primeira resposta. Segunda pergunta dele. Após definir o nicho de mercado, onde posso estudar e conseguir informações? Há sites específicos? Veja, dependendo do nicho, sites você tem uma infinidade. Então, você tem as associações de classe, que tem bastante informação. Você tem as próprias agências governamentais e os ministérios do governo, que geram bastante informação. No comércio exterior, por exemplo, você tem o site do MDIC, MDIC.gov.br. Você tem as estatísticas, você tem informação, você tem os acordos internacionais. Tem muitos sites. Agora, informações do produto, você tem que conseguir. Nos sites dos fornecedores, nos sites dos seus possíveis clientes. Aí, você tem muita informação. E o trabalho é condensar tudo isso, tá certo? Mas, primeiro, tem que definir o nicho. Vamos lá. Vamos para a terceira pergunta. O trader, o representante internacional, deve primeiro buscar clientes ou buscar fornecedores? Eu achei ótima essa pergunta. E vou te falar. Primeiro, buscar um fornecedor. Não tenha dúvida. Porque um cliente, ele vai querer saber que produto que você tem. Se você não tem o fornecedor, como que você vai conseguir o cliente? Então, a primeira coisa é definir o nicho e conseguir um bom fornecedor. Tá certo? Agora, para isso, você tem que, como eu falei no início, se especializar, conhecer a área que você vai trabalhar, fazer cursos, buscar informação. Porque tudo começa com um fornecedor. E de altíssima qualidade, que tem impacto no ecossistema, naquele mercado que você vai atuar. Então, sem dúvida nenhuma, o fornecedor. Na sequência, buscar os clientes, aumentar a sua rede de relacionamento. Eu hoje vou responder quatro perguntas. São muitas perguntas. Eu vou responder as quatro principais, para que vocês possam, a partir daí, se desenvolver. E, em breve, farei uma live. Nós vamos lançar novamente o curso de Trader Internacional Turma 2. Dia 27 de agosto. Marque na sua agenda. Às 18h30 de Brasília. Eu vou fazer uma live falando sobre o trader voltado à exportação. O Brasil vive um momento de exportação com o dólar. Bastante valorizado. O real está batendo aí a casa dos 5 dólares e 50. Tá certo? É uma boa situação. Isso motiva, apesar de não ser o ideal de você entrar na exportação em função de um dólar alto. Mas, de qualquer forma, é uma motivação. E o momento é de exportação. Então, sem dúvida nenhuma, eu vou fazer essa live. Dia 27. Marque na sua agenda. Tá? E agora, vou responder a última pergunta dele. Ele diz o seguinte. Quais recursos você indica para buscar clientes e fornecedores durante a pandemia? Feiras internacionais? Onde fazer isso? De que maneira? Ele até cita. As plataformas como a Alibaba são alternativas? Então, a primeira questão é a seguinte. Existem, sim, feiras internacionais telepresenciais acontecendo. O resultado não é tão impactante, porque não dá para ver o produto. Então, é complicado. Mas, sim, estão acontecendo. Então, você pode, inclusive, participar dessas feiras como um visitante. Eu mesmo acabei de participar da Canton Fair, que é lá na China. Esse ano, ela foi telepresencial. E eu fiz alguns contatos e tal. Enquanto nós estamos vivendo essa época da pandemia, é uma alternativa, sim, participar dessas feiras. Mas, de novo, depende do nicho que você vai trabalhar. Outra coisa que eu também falei para ele aqui na resposta, é que o Alibaba, ele, sim, é uma boa plataforma para você conseguir conhecer os fornecedores internacionais, inclusive conhecer o nível de preço, sem dúvida nenhuma. Agora, no Alibaba, você não consegue fazer muitos contatos com empresas de serviço. Então, depende do nicho que você vai trabalhar. No Alibaba, é muito mais adequado para você conseguir produtos. Só que o foco do Alibaba é o B2C, ou seja, Business to Consumer, para consumidor final. O B2B, que é o mercado do representante internacional, o Alibaba, ele serve, ajuda, mas o ideal é você fazer o contato direto com os fornecedores nos sites dele. Então, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, não esqueça de dar teu like agora, que é assim que o YouTube vai divulgar para muita gente. Isso é importante. E, na próxima semana, mais um conteúdo gratuito para ajudar você, seja na exportação ou na importação. Aqui, você busca essa informação. Eu também produzo podcast. Você pode acompanhar nosso podcast no seu agregador predileto, preferido, como, por exemplo, Deezer, Spotify, Applecast, Googlecast, Anchor FM. Procure Atena com TH World Business e você vai poder escutar o nosso conteúdo em formato de podcast. Tá bom? Então, um abraço, sucesso a todos. Nos encontramos na próxima semana com mais um conteúdo da Acelera Export, nossa academia de negócios internacionais. Sucesso a todos!